E aí meus amigos, minhas amigas, domingão 23 de maio E eu estou mostrando para vocês aqui como que está o movimento hoje em Porto de Galinhas Ok meus amigos, nosso canal aqui é exclusivamente para deixar vocês por dentro de como está Porto de Galinhas O movimento dia a dia, todos os dias vou mostrar para vocês, para vocês ficarem atualizados Para saber o que está acontecendo aqui em Porto de Galinhas, estou postando vídeo quase todos os dias Então já te peço, inscreve-se aí nesse canal, se você não é inscrito A todos os inscritos, um muito obrigado, ok gente, muito obrigado a todos vocês Chegamos a marca de 4 mil inscritos, eita glória Graças a Deus e graças a vocês, beleza meus amigos? Então estou aqui mais uma vez para deixar vocês por dentro como que está o movimento Domingão hoje fez um sol muito top, maravilhoso A cidade está bastante movimentada, beleza meus amigos? E eu estou postando para vocês aqui quase que todos os dias Como que está o fluxo aqui na cidade, o fluxo de pessoas, de visitantes, de turistas que vêm a Porto de Galinhas Meus amigos, vamos ficar mais 15 dias com esse formato aqui, entendeu? De funcionamento até as 8 horas, sábado, domingo e feriados agora até as 6 Ok gente? Sábado, domingo e feriados também não tem aquelas barraquinhas na praia Está proibido, né? Mas na semana está normalmente, ok? Vou aqui rapidinho atender o pessoal que fez na minha barraca aqui Ok meus amigos, e aqui é o ponto onde eu trabalho, onde a gente se encontra, né? Eu faço esse artesanato aqui com areia colorida, ó As pessoas que estão há mais tempo aí no canal já viram minha arte, entendeu? Então, essa minha barraquinha fica localizada aqui, ó Logo no começo, 50 metros é a entrada da calçada Aqui na frente tem esse restaurante Pitanga, grandão aqui, ó Bem bacana, bem bonito, bem localizado, bem espaçoso, bem top de toda a galáxia Esse restaurante aqui, ó Pitanga, muito legal, beleza gente? Olha lá, chuveirão fraudário, né? Acessibilidade e espaço família, brinquedoteca e forno a lenha Que é uma pizzaria, viu meus amigos? Então a cidade hoje tem bastante gente passeando Muito familiar, muito agradável Então gente, como eu falei, né? O decreto que está aí, na página oficial do governo do estado É que Porto de Galinhas vai ficar nesse formato de funcionamento Nos próximos 15 dias, né? Se eu não me engano, foi 15 dias Ele falou dois dias, então tem mais três dias Só fazer a conta de hoje, né? Dia 23 de maio Aí você faz a conta, tem mais 13 dias, né? Foram 15 e já passaram dois dias nesse formato Entendeu, gente? Então, como eu falei, os passeios estão funcionando normalmente Entendeu? Tudo, gente, está normal aqui Só não está tendo música ao vivo Entendeu? Nos barzinhos aqui está tudo sem música ao vivo Mas os restaurantes funcionam normalmente Entendeu? Para você fazer seu almoço, sua refeição Gente, os preços aqui são bem contas Como eu já mostrei em outros vídeos aqui Você come a partir de 15 reais Entendeu? O prato executivo Entendeu, gente? Aqui não é caro Entendeu? Isso é mito Dizer que o porto de galinha é caro Mas não é É bem acessível Eu mostro bastante aí nos vídeos aqui Que está no canal Pousada, gente Muitas pousadas Muitos contatos Entendeu? Tem os hotéis Os resortes bem mais requintados, né? E bem mais caros também, né? Eu geralmente eu mostro para o público assim Mas Que quer economizar, né? Quem Que é rico mesmo não está nem com isso não Chega, escolhe Vai no melhor hotel Não mais caro restaurante E eu gosto sempre de postar aqui Para as pessoas às vezes que gostam mais De ver os preços, entendeu? Eu gosto bastante Ó, aqui no caso Esse restaurante aqui Tá vendo aqui, ó Self-service Tá vendo aí? Sem balança Entendeu aí? 15,90 Beleza, gente? Aqui, ó Muito, muito, muito legal Aqui o chefe pirata Entendeu? Aqui também temos a promoção Camarão ao Molho E alho Como é? Alho e óleo Camarão, alho e óleo Está aí, ó Trinta e seis E noventa e nove Entendeu, meus amigos? Então Eu estou sempre postando vídeo Para vocês aqui Todos os dias Para você ficar por dentro De tudo, beleza mesmo? E como que está o movimento Aqui, ó Lagosta Aqui, ó Aí está, meus amigos Tá vendo aí? Os valores aqui das coisas Entendeu, meus amigos? Aqui, ó Você dá uma pausa aqui É um restaurante chinês Aqui, ó E é preço de comida japonesa Eu não sei nem ler Esses nomes aqui, ó Mas aí está Beleza, meus amigos? Então eu vou mostrar Para vocês aqui, ó Também tem essa aqui, ó Soparia, meus amigos Soparia O pessoal procura muito Pergunta muito Temos essa Soparia aqui, ó Aqui está os valores Aqui, gente Também, ó Gosto de mostrar para vocês, ó Filhá parmigiana 15 reais Então, meus amigos São preços bem populares Aqui no centro de Porto de Galinhas No centro mesmo Que não é lá na periferia No subúrbio Às vezes você compra mais barato Mas é longe Aqui não É próximo aqui da praia Entendeu, meus amigos? Então temos bastante preço aqui Bem legal E já tem gente lá na minha barraquinha de novo Vou ali atender Meus amigos que estão ali Já estão escolhendo E eu vou aqui falar com eles Pois é, meus amigos É assim É um olho no peixe E outro no gato, né? Aqui é o pontinho aqui, ó Então, gente Bastante movimentado Então, beleza O tempo está bom Não tem chovido mais esses dias Choveu Uma semana passada Choveu muito forte aqui Eu até postei uns vídeos Teve alguns pontos de alagamento Algumas enchentes Mas, ó, gente Está tudo normalmente Entendeu? O clima está muito bom E a tranquilidade de sempre, né? Como que está a cidade? Bastante gente, né? Então, amigo Você que não é inscrito Você se inscreve aí Se você pretende vir para Porto de Galinhas Você está no canal certo Entendeu, meus amigos? Sou morador aqui há três anos Resolvi fazer esse trabalho Que não tinha ninguém fazendo, né? O canal tem apenas Vai fazer um ano ainda, entendeu? É um canal bem simples Eu não tenho muito recurso Muita tecnologia Muita edição E a proposta minha É deixar você por dentro Do que está acontecendo aqui, entendeu? Trazer o recado para vocês Para você ficar por dentro De tudo o que acontece aqui Como que está o movimento Entendeu? Em relação à pandemia também É um assunto muito pertinente Que a gente está falando todos os dias, né? Em relação de isolamentos Essas coisas E vou sempre aqui mostrando as coisas aqui também Para vocês Os valores aqui, ó Almoço também aqui, ó Promoção aqui, ó Restaurante Pitanga É um restaurante muito agradável, gente Aqui, ó E aí, ó Qualquer prato R$14,90, gente No centro de Porto de Galinhas Entendeu? No glamour de Porto de Galinhas aqui, ó Você come R$14,99 Qualquer prato É impressionante, gente Beleza? Aqui, ó Também, ó Caipirinha R$10,00 A caipirinha esperta Beleza? Aqui é o delivery, né? Se você estiver por aqui Você pode ligar Eles vão entregar Se estiver hospedado aqui Em Porto de Galinhas Temos o delivery Também aqui no restaurante Pitanga E aí está, gente Beleza? Então Se não é inscrito Você se inscreve Vou estar postando vídeo todos os dias Se você pretende Vim conhecer Porto de Galinhas Você também já se inscreve aí Que eu vou estar mostrando Para você todos os dias, né? A semana que você está Pretendendo vir Já você já entra no canal Entendeu? E você vai ter informações diárias Entendeu? Qualquer coisa Me pergunte aí nos comentários Beleza, meus amigos? Se quiser Meu WhatsApp é 98977-0150 Você pode falar pessoalmente comigo Eu estou à disposição Entendeu, meus amigos? Para deixar vocês por dentro Alguma Pergunta específica Entendeu? Então a gente está no WhatsApp Não tem frescura comigo Pode Entrar em contato comigo Que eu respondo algumas coisas mais Entendeu? Que eu não consigo falar aqui no vídeo Acabo esquecendo Beleza? Então meu WhatsApp é 881, né? O prefixo 98977-0150 Você fala com Elias Areia E vou estar postando vídeo Todos os dias Beleza, meus amigos? E aí está o movimento de hoje Muito animado, né gente? Porto de Galinhas Vou passar uns dois Três dias sem postar vídeo Porque eu vou estar viajando Para Natal amanhã Beleza? Talvez eu poste alguma coisa de lá Natal muito, muito bonito também, né? Não é tão top da galáxia Como aqui Mas Natal é muito bonito Talvez eu poste lá Algumas praias Para vocês Conhecerem, entendeu? Genipabu Ponta Negra Ridinha Algumas praias lá Vou tentar mostrar para vocês Então beleza, amigos? Obrigadão Desde já Agradeço a todos vocês Muito obrigado E vou mostrar minha cara Para quem não me conhece ainda Não dá deslike no vídeo Por causa disso não, viu? Beleza, meus amigos? Dá um like aí e me ajuda Valeu?